Olá, eu sou o Gavroche e hoje eu venho mostrar para vocês o Sony Ericsson K200. Um celular simples e sem frescura. Além de fazer ligações, as únicas features mais elaboradas do K200 é o acesso WAP à internet e a câmera fotográfica de apenas 0,3 megapixels. Para ser sincero, com tão poucas funções, o K200 bem que podia ser um pouco menor, mais fino e até quem sabe mais leve. Não é que ele seja ruim, já que sua relação de custo-benefício pode ser interessante para aqueles que não querem nada além de um celular básico. Seu menu pode ser configurado para apresentar ícones grandes ou em grade. Os ícones grandes são interessantes para pessoas que têm dificuldade para enxergar, mas acabam aumentando o número de cliques necessários dependendo da função que você deseja acessar. Como seu formato é de barra, o celular também pode ser configurado para bloquear as teclas automaticamente depois de alguns segundos fora de uso. Na área de extras, o K200 dispõe de alarme, agenda, cronômetro, calculadora e alguns joguinhos. As fotos têm qualidade compatível com uma câmera de 0,3 megapixels, ou seja, suficientes apenas para a tela do celular. Talvez por isso o kit não venha com cabo para transferência de imagens, sendo que você pode optar entre o infravermelho ou o envio via SMS, caso queira usar as fotos em outro lugar. Sua bateria recarrega em apenas 30 minutos e, com carga máxima, o telefone alcança até 2 horas e meia de conversação. Confira mais informações na ficha detalhada de produto aqui do nosso site.